Não chore não, não chore assim Você é a dor da paixão que há em mim Saudade é bom pra o bem querer Dói um pouquinho, mas não deixa esquecer Não chore não, não chore assim Recém começa um amor que não tem fim Não bate o pé, segura essa Que a vida é curta e eu estou louca depressa Não chore não, não chore assim Você é dono da paixão que há em mim Saudade é bom pra o bem querer Dói um pouquinho, mas não deixa esquecer Não chore não, não chore assim Recém começa um amor que não tem fim Não bate o pé, segura essa Que a vida é curta e eu estou louca depressa Por isso amor não vá soltar o pranto em vão Eu faço tudo pra alegrar seu coração Já esperei demais por esse dia Dá um sorriso que esta vida tá vazia Dá um sorriso que esta vida tá vazia Não chore não, não chore assim Você é dono da paixão que há em mim Saudade é bom pra o bem querer Dói um pouquinho, mas não deixa esquecer Por isso amor, me diga sim Sem teus carinhos minha vida tá ruim Agora vem, agora diz O que é que falta para a gente ser feliz? Por isso amor não vá soltar o pranto em vão Eu faço tudo pra alegrar seu coração Já esperei demais por esse dia Dá um sorriso que esta vida tá vazia 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 Dá pra muito azia Dá um sorriso que essa foi uma mulher todaULLada Dá um sorriso que estamayı na minha velha Dá um sorriso que essa viver na minhavem Dói um sorriso que esta vida tá vazia